Olá, meus amigos do canal Moro Watches! Tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e olha só esse belíssimo relógio! Sim, um Seiko Solar Prospex, conhecido também como Seiko Arne. Claro, ele é o Seiko SNJ-029. Gente, esse relógio aqui é um revival fantástico. Esse relógio, lá durante o Bezos Awards em 2019, a fabricante, a marca Seiko, apresentou modelos de uma forma um tanto quanto discreta. Queria passar assim por desapercebida, mas esse destaque dessa vez não passou desapercebido. Foi notado e bem recebido pelos admiradores de relógios da linha Seiko. Claro, não apenas um retorno ao passado, mas um verdadeiro revival promovido pela Seiko, aclamado por críticos, especialistas e entusiastas da marca. O lançamento é de uma releitura do Seiko Arne. Sim, o Seiko Solar Arne é uma atualização do calibre Seiko H558, que foi lançado lá em 1982, fabricado até meados dos anos 90. Esse modelo fez história no segmento, tanto por ser o primeiro relógio de mergulho híbrido. Sim, ele vai até 200 metros, tá certo? E ele é um Ana Digi. Ele é um Ana Digi muito bacana. E ele também tinha cronógrafo, alarme, tá certo? Quanto por estar presente no pulso de nada mais, nada menos, que Arnold Schwarzenegger. Durante os filmes que foram feitas algumas filmagens, ele apareceu em alguns momentos, em cenas do O Predador. O Seiko H558 surge na tela em alguns momentos, então por isso ele é conhecido como Seiko Arne. Agora, esse Seiko Solar Arne, ele vem com tudo. O modelo anterior atuava com o movimento a quartos. Lançado, o lançamento do Seiko para edição especial do Arne, ele traz tecnologia solar. Isso é possível com um movimento chamado Duo Display, que é do calibre H851, que oferece a um novo modelo, além de cronômetro, alarme, calendário, hora dupla. Outro detalhe que nos diferenciais dessa atualização foi o tamanho, o tamanho empregado aqui. Tá certo? Muito bacana, hein? Em 1982, por exemplo, o Arne tinha 45 milímetros. O atual tem 47.8, com autonomia para mergulhos de até 200 metros de profundidade. Ah, a caixa desse relógio é linhaço inox e o vidro em cristal Hardlex. E conta com uma proteção externa aqui muito bacana. O Arne, ele está mais leve. A pulseira de silicone foi mantida e o design pouco mudou, tá certo? Mas olha só que essa pulseira aqui é na cor bege, areia, caque. Você que vai definir aí no seu pulso. Olha só que bacana. Parece um dado, né, gente? Um dado com o número 5. Muito bacana. Olha aí. Ali, Seiko, Stunner Steel, ácido inoxidável. A tampa tem um adesivo aqui, é claro que eu não vou tirar. O calibre é o H851. Gente, percebam que, claro, já falei anteriormente, ele é um ana, ele é um ana digi. Ele tem analógico e digital, tá certo? Ele tem também botões e uma coroa aqui que é rosqueável. Os botões também são rosqueáveis. O fundo do relógio também é rosqueável. E detalhe, meus amigos, vou colocar aqui no meu pulso para que você veja como é que ele é. Realmente, é algo fantástico, muito bonito de se ver. Esse Seiko Arne. Ah, falar nisso? Deixa eu te mostrar a luminosidade desse relógio. Olha aí, ele tem um lumibright. E detalhe, aqui eu não falei para vocês ainda, mas esses botões têm que ser rosqueados, tá? Como se ele estivesse fechando para ele poder funcionar. Tá certo? Então, se eu quiser acionar a luz, olha aí. Eu aperto aqui, olha ali. E tenho a hora realmente ali iluminada. Uma bela iluminação em LED branco, não é verdade? Bom, eu falei aqui ainda há pouco, instantes atrás, a respeito dessa coroa aqui, tá vendo? Ó, ou seja, está aqui, ó. O relógio, quando está assim, que não aparece os botões, significa que ele está travado. Você não consegue acionar. Nem aqui também. Aqui é uma coroa, tá? Você vai girar. Então, para você fazer o acesso às funções do relógio, e também funções como acerto das horas, que nós vamos fazer agora, nós precisamos liberar. Detalhe, gente, eu não falei. A catraca desse modelo aqui, ela é unidirecional, tá? O bisel dele aqui, olha que bacana. Tá? Estilo catraca. Aí, você vai colocar em 12 ali certinho. Pronto. Olha, ele tem um rebaixamento aqui, ó. Para ficar mais fácil você, e aqui é uma espécie de proteção. Né? Aqui são as proteções aqui da caixa. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Nós vamos liberar os botões. Então, nós vamos rosquear. Ó. Aqui, nós estamos rosqueando, sentido, olha aí. Sentido horário, tá vendo? Ó, sentido horário. Estão fazendo assim, ó. Ó, sentido horário. E aqui, nós vamos desrosquear. Ó. Aqui, ó. Sentido desrosquear. Beleza. Quando eu desrosquei essa coroa aqui, ela viu um salto. Ela dá um saltinho para fora aqui. Se eu fizer mais um saque, ó. O segundo já está piscando. E aqui, eu estou no modo do setup das horas do relógio. Tá certo? Então, eu vou fazer o acerto. Aqui, se eu quisesse zerar os segundos, tá certo? Vou apertar o botão Mode. Aqui são os minutos. São exatamente 16 horas e 52. Aqui está um pouquinho adiantado. Então, eu vou voltar, ó. Ó. Voltei. Eu vou dando simples giros aqui. Não é apertando botões, né? Aqui está certa a hora. São 16 horas e 52 minutos. Aperto mais uma vez. O dia está certo. Dia 2 de setembro de 2021. Percebam que agora aqui ele está piscando a hora e o minuto. Isso significa o quê? Que o relógio está no padrão 24 horas. Se eu quiser mudar para 12 horas, pronto. Eu dou um giro. Fica 4 e 52 com a letra P. Tá certo? Então, se você quiser alterar, eu gosto de deixar o relógio no padrão de hora militar. Que é esse padrão de hora aqui. Terminei de fazer umas certas horas. É só apertar aqui. Pronto. Percebam que o analógico já está calibrado de acordo com a hora digital. Tá certo? Mas se você tiver problema, eu vou te ensinar depois como é que você vai calibrar. Se caso haja uma descompensação aqui. Tá certo? Vamos ver comigo então como é que funciona. Gente, muito fácil. Para a gente ver as funções do relógio, você vai acionar o botão inferior direito. Tá certo? Então, aqui ó. Botão inferior direito. Acionei. Aqui ele dá o dia da semana com o dia do mês. Apertei mais uma vez. Ele vai me dar um local time. Posso botar uma hora, por exemplo, de outro país. Aqui está 19 horas e 50. Eu vou botar o horário de UTC, horário GMT. Então, vou sacar e vou colocar agora lá são 19 horas. Perdão. Lá são 18 horas e 52 minutos. Isso. 52 minutos. Tá certo? 18 horas e 52 minutos. Apertei aqui mais uma vez. Terminou de fazer o acerto. Boa. Aca-traca. Aqui eu tenho o modo cronômetro. Então, para adicionar o cronômetro, eu dou o start. Eu dou o stop. Para fazer o reset, eu aperto e seguro. Tá? Apertei e segurei. Muito bom. Ele vai disparar. Você mantém segurado. Ele vai fazer a função reset do seu cronômetro. Tá certo? Aqui eu tenho a função de alarme. Prestem bem atenção nesse relógio. Esse relógio também tem o alarme e o beep de hora em hora. Tá certo? Mas somente na função alarme é que eu vou poder ligar e desligar o alarme do relógio. A função beep ou signal de hora em hora não é aqui que ativa e desativa. Prestem bem atenção. Aqui no modo de alarme, eu vou puxar para fazer o setup da hora que eu quero colocar. Então, eu vou botar 8 horas. 8 horas da manhã. Tá certo? A partir do momento que eu empurrar o botão aqui novamente, o alarme já está ligado. Tá certo? Se eu quiser desligar o alarme, como é que eu faço? Muito fácil. Eu aperto o botão aqui superior. Eu vou fazer dois toques. Eu aperto e seguro o superior e depois dá um simples toque no botão inferior. Apertei. Desliguei o alarme. Vou ligar. Apertei. Liguei o alarme. Ele atua em conjunto. Vocês estão percebendo? Aperto aqui e segura. Liguei. Apertei e segurei. Desligou. Tá vendo? Ele aciona um sinalzinho ali visual na parte superior esquerda do display. Com isso, o alarme para as 8 horas da manhã está desligado. Agora, eu aperto uma vez o botão aqui. E olha só, meus amigos. Se eu quiser ativar o botão, perdão, a função signo do relógio, muito simples de novo. Eu faço igual fiz com o alarme. Aperto e seguro o superior e dou aqui. Pronto. Aqui já está ativado ali, gente. Olha, já está ativo ali a sinetinha que vai soar o bip de hora em hora para você. Apertei de novo, segurei. Pronto. Está certo? É assim. Ah, Henry. Muito bem. E agora? Como é que eu faço para ver o nível de bateria do meu Seiko Airner? Muito tranquilo. Você está com o botão liberado? Está podendo funcionar os botões? É só apertar e segurar o botão superior esquerdo. Olha só. Apertou, segurou. Olha, segurou. Pronto. Bet 6. Significa que numa escala de 1 a 10, ele está com 60% de carga. É assim que você vê o nível de carga do seu Seiko Airner. Use-o naturalmente. Está certo? Detalhe. Se você quiser ver o manual desse relógio, você baixa através do QR Code. Está certo? Você vai pegar o relógio, vai baixar através do QR Code e vai ler. Está certo? Ah, Henry. Vamos supor que esse relógio eu deixei guardado muito... Ah, detalhe, gente. Quando você guarda o relógio, ele também se desliga, tá? É uma função chamada Power Save. Muito comum nos relógios de bateria solar. Está certo? Mas se você quiser calibrar, caso você haja uma descompensação da hora analógica em reação à hora digital. Preste atenção que eu vou te ensinar. Você vai sacar essa coroa aqui. Sacou a coroa. Está certo? E agora você vai apertar e segurar o botão superior esquerdo. Ó, apertou. Segurou. Vamos lá. Ó. Ele foi ensinar uma bola para a função chamada 7. E perceba que todos os ponteiros estão em 12 horas. Justamente. Isso aqui não é 5, 7. Significa segundos 7. Está certo? Aí eu aperto o botão aqui. Aperto não. Eu giro aqui a coroa até ele voltar para a função de 12 horas. Está certo? Aí depois que eu acertei os segundos, eu vou para o botão 12 minutos. Minuto 7. Ou seja, se estiver fora aqui, não estiver em 12 horas, você vai girar aqui até deixar em 12 horas. Mesma coisa se for com o ponteiro das horas. Toda vez que eu apertei os ponteiros, gente, olha aqui. Ele vai indicando para mim que eu vou... Ó. Esse, ele deu um giro. Está vendo? Apertei mais uma vez. O M, ele se mexeu. Aqui ele voltou 5 segundos e depois para a posição normal. Se eu apertar mais uma vez, é o botão das horas que se mexeu ali. Terminei de fazer esse acerto. Deixei tudo aqui em 12 horas. Mas, muito fácil, você pega seu Seiko Arne, empurra. E com isso, está correta a hora analógica em relação à hora digital. Vou usar o relógio? Vou molhar? Não se importe. Só que antes, não se esqueçam, você vai ter que fechar isso aqui, ó. Travar. Ó. Você travou. E esse aqui, você também vai fazer isso aqui, ó. Você vai desrosquear, como se fosse... Olha aí, ó. E com isso, você não pode mais, você não consegue mais ter acesso a apertar os botões. Está certo? Com isso, o relógio está pronto para fazer aquele teu mergulho até 200 metros de profundidade aí. Com toda garantia que a marca Seiko oferece para você. Gente, claro que esse relógio merece, com certeza, o teu like. Merece a tua inscrição, a tua pergunta. E é claro, se você precisar de algum auxílio, um suporte técnico, vai lá, acessa lá no link da descrição do vídeo. E você vai ter acesso lá, primeiramente, com o David Mohr. Você vai ter acesso ao catálogo, outras curiosidades. E a última função, o suporte técnico, é a gente marca uma hora, que seja bom para mim, principalmente, e para você. E podemos fazer, geralmente, após as 8 horas, a gente está sempre às 8 horas da noite, né? Após as 20 horas, a gente está dando suporte aí para alguém que seja cliente do David. E a gente sempre oferece uma ajuda especial aí também. Está certo? Ah, meus amigos, é claro, aqui, ó, se inscreva no canal Moro Watts, está certo? Já aproveita e veja esse vídeo aqui, que é muito bacana, está certo? Conselho você ver esse vídeo. E, é claro, na Moro Watts é assim. Onde é estrela no canal, é o relógio. Forte abraço!